Jairo faz o quarto gol do Santa Cruz lá em Recife, Santa Cruz 4 a 1 no CGB. Olha o Marília com o Gadelha, chegou, bateu cruzado! Gadelha fez toda a jogada lá pela direita, você tá revendo, ó. E aí colocou a bola na pequena área. E o Marília, o que parecia impossível pra torcida... Porque o Havaí, o Havaí está montando, como o Marcos Pérez falou, o time agora, ainda recém. E a gente agradece, agradece muito a Deus a oportunidade. Fico muito feliz com o jogo de hoje. Três gols, primeira vez, é isso? Não, não, porque eu fui oriundo de meia e atacante, né?